Bom pessoal, eu vou falar hoje sobre uma ferramenta que é o Together Mode, tá? E nós vamos dividir esse tutorial em três partes. O que ela é e para que serve, como funcionou para mim e terceiro, como se faz. Então, a ideia de dividir dessa forma é que se você vê o que ela é e não te interessa, você pode parar o vídeo. Se você vê como ela funciona e também não te interessar, você pode parar o vídeo. Mas se as duas primeiras partes te interessarem, você pode ir para a execução, tá? O que é o Together Mode, tá? Então, é uma ferramenta do Microsoft Teams e essa ferramenta é utilizada para fazer uma nova interface entre você e sua audiência, tá? Então, eu vou pegar aqui e vou abrir uma imagem de uma audiência qualquer. E aí E aí